Ah, 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 tem um auto, nem um i, ni, i, 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 que até me salve aqui para ele para os olhos, pá. O que tu tavas a fazer? Tu tavas a pôr as pintinhas no i, pá. Tu entras-me, pá, e aos gritos? Olha se passa aí uma velhota, pá. Vi uma efeméride. Se não há uma efeméride, isso é uma carga de trabalhos. Zazé, portanto não temos combate, não é? Não. Fazemos as pazes? Fazemos as pazes. Venham-me lá aí os ossos. What the fuck I'm away? Tu achas depois do que tu andastes a fazer que eu te vou apertar as unhas? Mas caso é o problema. Então agora já não se pode orinar aqui no Proxénio? Mas claro que não, Margui. Pode ser considerado garra química. Zazé, já guardei a minha arma de destruição maciça. Give me five. What the fuck I'm the wagons and wagons? What? What? So much. What? Oh, my. Tão tivestes a mictarte? Tive. Pô, pelo menos três pingolitas ficaram-se pá aí agarradas às unhocas. Três pingolitas? Pelo menos. Ui, canojo. Estirei. Olha se passa aí a minha mulher. Zazé, tu não metas a tua mulher nisto. Família é família. Eu sou eu. Há que saber separar as águas. Não há na minha. Anyway. Olha lá. Opa lá. Ah. É verdade. Agora por porrada. Que é feito da tua mulher? Está boazita? Está. Ela já veio de França? Mais ou menos. Como é que uma mulher vem mais ou menos de França? Ela já cá está, não é? Sim. Só que eu é que ainda não lavi-lhe. Ah, quer dizer que chegou há pouco tempo. Chegou há seis meses. Há seis meses? Seis meses. Parece que foi ontem. Ainda não laveste-lhe? É uma questão de horários, não é? Ah, é? Ela trabalha de dia. Sim. Eu não trabalho. No fundo há uma certa incontabilidade de horários. É, estou a ver, hein? Estou a ver, hein? Coitada da tua mulher, bem... Está dita. Ah. Que é uma mona de trabalho. Uma mona, é? Porque se tu já reparaste-se de uma coisa... De o quê? Nós, de antes, éramos um país de emigrolas. Pois é, éramos. Mas agora, somos um país de emigrolas. Pois somos. Não percebi. Pois é, onde é que está o diferencial? O diferencial é muito grande. É? Mas tu não é. Nós, de antes, emigrávamos com... É? 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 O que não faz a causa que a gente emigrave para o Brasil? Para a França? Para a Europa? Só que agora temos muito afim, isto é, sabe, a maneira que agora mandamos uns gajos em migrarem por nós. É essa malta toda que vem para aí migrar com um i, ô caneco. Isto agora vem cá parar de tudo, pá. Até a minha mulher vem cá bater com os gostados. Tadita. Mamone. Não, mas te chamas de zapato, estamos carregados de uranianos, eslováclios, molos dóvios. Ovos mólios. Crustáceos. É que estamos até folhados de asiáticos até aos joelhos, pá. E esses gajos vêm para aí, trabalhando, 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 Armados em doutores É um abuso, pão Tu não é Mas achas que é que isso acontece, Zé? Porquê? Porque o português típico É típico tu, mas eu Nós somos tolerantes Somos hospitalários Não somos rássicos Nem xenofos Nem pensar Isso é então muito menos Não é isso que eu quero dizer Não me digas Alguém te obriga O que eu quero dizer É que a gente tanto mete um ser ou região russo A cartar balos de cimento Como um preto Preto A partir pedra Pois, Zé, para nós Todos iguais, todos a trabalharem Que o trabalho é bom para os coçovários Até porque nós temos outras coisas para coçarem Não é, não é? Olha, eu para trabalhar só se for à comissão Mas eu, por acaso, digo-te uma coisa Dentro dessa coisa da racionalidade, Zé Eu curto mais é os anglanos, Zé E os brasileiros, Zé Como eles são portugueses, Zé E trabalham como a nós Ué lê lê, ué lê lê Ué lê lê